e fala pessoal tudo bem hoje eu vou ensinar para vocês aqui rapidinho como é que você é adiciona um pixel do facebook na plataforma do hotmart no seu produto da hotmart beleza então vamos lá é muito simples você que tá aberto aqui no seu facebook ads aí você vai vir aqui ó em configuração de gestão de negócios aí você vai procurar aqui fonte de dados pixels ok e logo em seguida você vai adicionar aqui e aí você vai colocar o nome aqui do seu pixel é onde você colocar o nome é do seu produto que você tá divulgando né e aí você vai continuar a beleza é isso aqui você fecha por enquanto aí você vai fazer o seguinte você vai tá que o pixel já tá é criado aí você vai adicionar em ativos vai escolher uma conta de anúncio que você quer vincular esse pixel vai clicar em adicionar vai concluir beleza aí o que você vai fazer você vai pegar esse número aqui de identificação do pixel vai copiar ele e vai trazer aqui na plataforma hotmart e você vai vir aqui em ferramentas e vai escolher aqui ó pixel de rastreamento e aí você vai colocar vai escolher o seu produto né que você quer rastrear e aí você vai colocar o pixel do facebook é você vai escolher facebook vai colocar o número que você copiou aqui avançar aí você marca deixa marcado essas duas opções avançar e concluir beleza então já aparece aqui o seu pixel de rastreamento rastreamento do facebook é já está vinculado ao seu é produto da hotmart espero ter ajudado vocês um forte abraço e até a próxima